Pessoal, o especialista esquerdista do Globo falou que Bolsonaro chegou no seu limite, que não vai além disso. Vamos entender o que ele quis dizer com isso e por que ele está errado, tá? E outra coisa, eu vou aproveitar esse bloco e vou incluir também algumas informações sobre outros candidatos, o pessoal da esquerda, João Dória, Moro e PT, PSOL, não sei o que lá, só para ficar num bloco só essa parte de política, tá? Essas notícias foram sugeridas por não estatista, doutor Felipe Alves e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha só, o especialista chama-se Giuliano da Empoli, é um pesquisador franco-italiano que não sei o que lá, que lógico, o Globo puxou na esquerda, né? Não tinha como ser outra forma. E segundo ele, ele já avisou desde 2019, no primeiro livro que ele falou sobre os engenheiros do caos, que seriam os políticos que são contra o establishment, Trump, Bolsonaro. Aqui vai um primeiro ponto que eu acho que ele concorda comigo neste ponto. Trump e Bolsonaro são anti-establishment. Quem está reclamando, quem está chiando desse pessoal é o establishment político. Tanto aqui no Brasil quanto lá nos Estados Unidos foi a mesma coisa, e é um fenômeno que tem acontecido no mundo todo. você ter políticos anti-establishment, políticos que não vão de acordo com o que a elite política da região gosta, né? Eu brinco aqui sempre, eu falo aqui sempre que tem... não é brincadeira, não. Eu falo aqui sempre que é, digamos, uma provocação. Eu falo sempre aqui que a elite socialista brasileira é quem manda da política. E é verdade, existe uma elite socialista brasileira. O pessoal rico é socialista. Não, o socialismo não tem nada a ver com o pobre. Ao contrário, é uma ilusão criada por ricos para enganar os pobres, né? Mas enfim. E aí ele coloca aqui que Donald Trump que perdeu, já tirou Donald Trump, e Bolsonaro também vai cair, não sei o que lá, porque, segundo ele, a impopularidade do presidente brasileiro é o esgotamento do discurso anti-establishment durante a crise da Covid-19. A gente já viu esse papo, né? Lembra o pessoal falando? Nossa, como você vai ser libertário com uma pandemia? Agora essa pandemia acabou com os libertários e com o anarcocapitalismo. Aí vão os estatistas, fazem um monte de merda que não ajudam em absolutamente nada na pandemia e se queimam completamente com a população. Na verdade foi o contrário. A pandemia está reforçando muito mais o nosso ponto de vista libertário contra governos centralizados, contra imposições autoritárias, do que qualquer outra coisa. Esse pessoal ainda está acreditando na bolinha deles deste tamanho assim, que só eles não veem que estão numa bolha pequenininha de gente que acha que a pandemia realmente foi isso tudo e que as ações do governo foram necessárias para conter a pandemia e coisa e tal. Então, aí ele fala um monte de coisa aqui, basicamente nesse sentido. Ele fala que o pessoal, todo mundo que acredita em Bolsonaro e Trump é conspiracionista, é extremista e não sei o que lá, e não sei o que lá. E isso, eu já falei pra vocês, que é uma contradição. Sempre teve gente conspiracionista que acredita em teorias malucas. O problema todo é que o que está acontecendo agora é muito diferente disso. Eles só estão reclamando deste pessoal porque existe agora um monte de gente que pensa diferente deles. Então eles estão querendo colar todas as pessoas que pensam diferente deles em estereótipos absolutamente extremistas, como Kyo Anon e coisa e tal. Eu sou um cara aqui que sempre falei desde o início. Esse negócio de Kyo Anon, isso me parece uma loucura. Não tem lógica nenhuma isso daí. Não faz sentido nenhum. E de fato, a gente viu acontecer. Viu que não tinha nada ali, né? Enfim. Tentam jogar todo mundo que pensa fora da esquerda como se fosse esse pessoal extremista. Não é que esse pessoal extremista tenha crescido. Sempre teve gente com teoria da conspiração maluca. Nunca foi... Não é nenhuma novidade isso. O que está acontecendo é eles tentam jogar esse grosso da população porque não pensam exatamente como eles, como sendo esses extremistas, né? E aí ele está dizendo aqui que a grande falha é o anti-establishment e a Covid, né? E realmente, esse tipo de coisa faz pensar realmente aquela coisa que o Lula falou lá atrás, né? Que não, ainda bem que o vírus veio aí, ainda bem que a natureza criou esse vírus, não sei o que lá, para mostrar a importância de um Estado, coisa e tal. É aquilo que eu falei o tempo todo. Esse pessoal está iludido. Eles estão achando que isso realmente fez alguma coisa. Que as pessoas estão achando positivo o que o governo está fazendo. Olha os caminhoneiros no Canadá. Olha os protestos na Europa. Aqui no Brasil, pergunta pra pessoa média pra você ver. A maior parte concorda que foi uma idiotice que o governo fez. Não tem lógica nenhuma. E já estão saindo estudos mostrando que foi exatamente isso. Eles estão achando que vão se beneficiar da Covid? Não, não vão. E, bom, ele fala que Trump perdeu a eleição aqui, né? Por conta disso. É duplamente errado. Primeiro, porque Trump, ao contrário de Bolsonaro, nunca sentou o pé contra medidas sanitárias. Ao contrário, ele não quis lockdown. Mas ele implementou uma série de medidas. Ele deixou os Estados implementarem lockdown. Ele nunca foi opositor às medidas contra a Covid, como o Bolsonaro foi. Então, ele está errado ao assumir que Trump caiu por isso. A gente sabe por que o Trump caiu. A gente não pode falar aqui no YouTube. Não pode falar por aí. Mas a gente sabe o que houve lá. O tal do voto em massa pelos Correios. Sem necessidade justificativa. Sem assinatura. É óbvio que foi isso. Mas, enfim. Aí ele, mais uma vez, culpa os algoritmos das empresas de dados, né? Do Facebook, do Twitter, não sei o que lá. O que é uma besteira, eu já falei pra vocês. Porque esses algoritmos, eles têm um propósito único, que é atender ao que a pessoa quer ouvir. Então, é uma besteira esse pessoal falando que não que a culpa é do algoritmo. Não, a culpa é das pessoas. As pessoas querem desse jeito. Esse algoritmo que eles tanto reclamam é a cabeça das pessoas. Não é o algoritmo do YouTube e do Facebook. Se o Facebook mudar o algoritmo pra fazer diferente, o que vai acontecer é que as pessoas vão assistir menos o YouTube. E ele vai perder espaço pra outros concorrentes. Então, não faz sentido culpar o algoritmo por isso. E aí, finalmente, eles falam que não, que não sei o que lá, que tem que ter um bloqueio, controle das plataformas. E aí, ele fala que é um absurdo, realmente, que não tem jeito, que temos que controlar, tem que censurar tudo e coisa e tal. Enfim, é o cara que tá preso no paradigma antigo da informação centralizada. Esse pessoal tava acostumado a viver num mundo em que ele via a informação distribuída de forma centralizada. Eles não perceberam que o jogo mudou fundamentalmente. Aplicar a mesma análise que se aplicava na época da informação centralizada simplesmente não atende às necessidades. Não acontece mais da mesma forma. O fenômeno é muito mais profundo do que eles imaginam. E, lógico, ele tá falando aqui que, não, que Bolsonaro é rejeitado por mais da metade da população enquanto se prepara pra disputar a reeleição. Ou seja, pra eles, não tem jeito, Bolsonaro já era e coisa e tal. Mas é o que eu falo pra vocês. Essa visão deles está muito errada. Está descolada da realidade. Justamente por quê? Porque eles estão numa bolha e eles não percebem isso. A única vantagem de nós libertários e do pessoal da direita também, dos conservadores e coisa e tal, a gente tá numa bolha. Não tenha dúvida que a gente tá numa bolha. Não tem tanta gente assim que pensa como a gente, não. A gente tende a ver um consenso que não existe entre as pessoas que estão próximas a nós. Mas o fato é que a esquerda tem esse mesmo problema num grau muito maior. Por quê? Porque eles estão numa bolha também, uma bolha muito menor do que eles imaginam e eles não percebem que estão numa bolha. Então pra eles, eles acham que não, aquele pessoal extremista, não sei o que lá. Isso é a tragédia deles. Eles não estão percebendo o que tá acontecendo, né? Então isso daí, é uma besteira isso daqui, não faz lógica nenhuma. Só pra gente complementar a parte política aqui, ficariam vídeos muito pequenos pra esses temas. Eu acho que vamos falar rapidinho aqui junto com o tema do Bolsonaro. O PSDB quer que Dória desista da candidatura à presidência. Todo mundo já sabe que Dória não tem chance nenhuma, mas é aquele negócio. Dentre o pessoal da terceira via ali, eu acho que Dória, por exemplo, tem mais chance do que Moro. Nenhum dos dois tem chance de fato. Mas Moro vai esbarrar na falta de apoio político, na falta de traquejo político. Uma coisa que Dória tem. E apoio também do PSDB, que não pode se descartar isso. Apesar de que Dória não tem tanto apoio dentro do PSDB assim, né? O PSDB literalmente rachou. Esse ano ele não tá com esse poder todo. Olha só, se Dória desistir de disputar a presidência da república, ele provavelmente vai disputar o estado de São Paulo. O que vai complicar a eleição lá. Da mesma forma que Bolsonaro tem a vantagem pra reeleição no Brasil por ser o atual presidente, Dória também tem essa vantagem por ser o atual governador. A coisa fica bem mais complicada pra Tarcísio e pra Weintraub lá em São Paulo, se Dória realmente desistir da campanha presidencial e focar no estado. Eu sinceramente espero que ele não ganhe, mas eu falo pra vocês. Fica um candidato difícil de bater em São Paulo se o Dória tentar ficar por lá, né? Só que ele não jogou a toalha ainda não, tá? Ele tá dizendo, inclusive ele tentou, ele quer trazer Moro pra dentro dele. Isso é de fato uma jogada que faz sentido. São os dois candidatos da terceira via que tem mais afinidade. Eu não sei se o Moro toparia esse troca-troca que o Dória tá provendo aqui, até porque existe um risco nessa história aí, né? Existe o risco do Dória prometer a ele o STF, mas depois que foi eleito, virar pra ele e falar, ó, tchau, um abraço, né? Já, Moro já traiu o Bolsonaro, custa nada ser traído pelo Dória. Então, eu sinceramente não sei se o pessoal vai topar esse tipo de coisa, se Moro vai se contentar agora com o STF, uma vez que ele já tá mirando a área política. Eu acho mais provável que Moro tente uma cadeira para o Senado ou pra Câmara dos Deputados, onde ele certamente ganharia com facilidade a vaga. então, não creio que isso daqui vai rolar. Mas é uma coisa que faz sentido, é uma coisa que faz sentido realmente pra ambos os lados, né? Dória, como tem mais traquejo político, tem mais apoio político de partidos e coisa e tal, ele tem uma força maior, ele consegue melhorar a posição dele. Não acho que tenha chance de ganhar, mas consegue melhorar a posição. E tendo Moro, talvez, como vice ou como alguém no governo e colocando ele no STF e coisa e tal, isso pode realmente fazer alguma coisa aí, né? E um último aspecto, só pra gente encerrar aqui rapidinho, é a questão das cláusulas de barreira que tá pegando pros partidos da esquerda, tá? Tem um monte de partidos da esquerda, inclusive o PSOL, que corre o risco de extinção. Por quê? Porque vai chegar essa eleição agora e tem uma cláusula de barreira mais alta. Tem que ter 2% dos votos no país todo, tem que eleger 11 deputados, tem umas cláusulas de barreira que, senão, não consegue acesso ao fundo partidário. E aquilo que eu falo pra vocês, que é o principal fenômeno que vem acontecendo com a informação descentralizada e distribuída, que o senhor Juliano da Empoli não consegue perceber, que é isso, as pessoas conversando entre si, elas abrem mão da esquerda. A elite socialista esquerdista mundial está numa roubada, por quê? Porque ela usa o socialismo pra controlar as massas, e as massas agora não acreditam mais na esquerda. Olha só o fenômeno aqui, esses partidos estão definhando ano a ano, e esse ano corre o risco de sequer atingir a cota pra receber o fundo partidário, o que significaria, provavelmente, a extinção ou a transformação deles em partidos minúsculos estão nesse risco. O PCdoB, da Manuela Dávila, o PSOL, do Freixo, PCB, PSTU, eles não falam aqui do PCO, mas o PCO também tem esse risco. Então, é isso daí, estão brigando, estão vendo que se alinham, se o PT, se formam uma federação pra tentar passar na cláusula de barreira. O fato é que a esquerda tá minguando, isso é um fenômeno devido à informação descentralizada e distribuída. A esquerda não vai sumir da política, vai continuar existindo, mas vai ter cada vez menos importância daqui pra frente. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.